A vacinação contra a Covid-19 aqui no município de Rolim de Moura ainda continua. Hoje, a faixa etária é para a idade de 29 anos, mas como vocês podem acompanhar, aqui na unidade básica de saúde do bairro Cidade Alta, há um pequeno público esperando para que seja imunizado. A gente vai acompanhar também nas outras unidades para ver se também está da mesma forma. Como vocês podem ver, como eu disse, há poucas pessoas. O grupo prioritário, que agora é para receber a dose de vacina, era para ter bem mais gente. A gente vai acompanhar e ver o porquê que as pessoas estão tímidas para vir se imunizar aqui no município de Rolim de Moura. A gente está acompanhando hoje para saber a quantidade de pessoas desse público de 29 anos que estão comparecendo às unidades de saúde para tomar a vacina contra a Covid-19. A primeira dose ainda para essa faixa prioritária. A gente está aqui agora na unidade Albit Seib para saber realmente aqui também, e conversar com a Rose Aparecida, que é vacinadora, para ter a noção do porquê desse público tão pequeno hoje. Rose, era para se esperar mais gente, mas o percentual de pessoas hoje é bem pequeno. Até o momento a gente está com o público bem reduzido, aguardando para ser vacinado. Porém, a gente acredita que ainda pode aumentar um pouquinho mais esse fluxo, mas também porque foi liberada uma única idade para hoje. Isso também se deve àquela questão da quando entrou na faixa etária, no grupo prioritário, as indústrias. Então, um pouco desse público também já foi imunizado. Sim, exatamente. Boa parte desse público a gente acredita que tenha sido vacinado nas indústrias. Então, hoje ainda pode esperar passar por aqui mais ou menos quantas pessoas, Rose? Dá para ter uma noção? Então, como a gente não tinha muito essa questão de noção de quantitativo, a gente pediu 200 doses de vacina, mas a gente acredita que a gente tenha um público ainda grande para ser vacinado. Tomara que eles realmente compareçam. Outra preocupação também de vocês é quanto à segunda dose. Muita gente não está comparecendo para tomar a segunda dose. Verdade. Então, a gente tem realmente divulgado os nossos pacientes para a segunda dose, que eles já têm marcado a data, porém a gente tem dado uma outra oportunidade em datas posteriores à que eles têm no cartão para comparecer para essa vacinação, mas muitos têm faltado. Isso acaba sendo preocupante, porque se tomar na primeira dose, não tomar na segunda, praticamente não tem efeito nenhum. Sim, exatamente. É preocupante exatamente por isso. Até porque a gente está vendo aí os números da Covid aumentando novamente e principalmente esse público que não está vacinado ou não está com a vacina completa, com as duas doses, a gente acredita correr um pouco mais de risco. Agora, Rose, também há uma outra novidade que foi liberada a vacina para adolescente. Isso. Então, a gente já recebeu o documento em relação à vacina para os adolescentes, porém tem que cumprir essa meta vacinal até os 18 anos, para depois a gente ver como a Secretaria vai se organizar para vacinar os nossos adolescentes e também a questão da vacina que é liberada para essa faixa etária da adolescência. Obrigado. Obrigado.